Ó, sem tocar na água, hein Pega a burla de como é que faz Ó Sem tocar na água, hein, galera Sem tocar na água Só os melhores Só o melhorzinho que tá tendo Sabe fazer isso daqui, ó Ó, 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 ó Sem tocar Na aguinha, bro Sem tocar na água Boa, tamo passando aqui Fila da mãe Toquei na água